Estou comentando aqui alguns artigos que saíram na mídia no fim de semana passado, de alguns articulistas, e quero comentar especificamente do Cláudio Rossi, que escreveu o artigo, que eu achei bacana, que ele pegou. Dois pensadores, o Zizek, o Leshoff Zizek, que é o popstar da filosofia, e um outro aqui que é o nosso amigo do fim da história, que é o Fukayama, se eu não me engano, deixa eu ver aqui. Fuku Yama, Francis Fukuyama, que são duas visões. Olha só que interessante, um diz que essas manifestações todas são a favor do capitalismo, e outros dizem que essas manifestações todas são contra o capitalismo. Beleza, vai justamente na direção das coisas que eu vim discutindo. Os dois estão sem as ferramentas fundamentais para fazer análise desse movimento. Por quê? Porque eles estão pegando as ferramentas econômicas. O capitalismo é um sistema econômico. Então, esse capitalismo, esse sistema econômico, que tem aí duzentos e poucos anos, que surge a partir da Revolução Francesa de 1800, que é filha da mudança técnico-cognitiva do papel impresso de 1450, que, por sua vez, é filha da escrita que surge há cinco mil anos antes, para ter toda a evolução que a gente vinha fazendo, todo o caminho que a gente vinha fazendo. Então, esse modelo todo, o que a gente vai fazer? Essa análise que eles estão fazendo é uma análise econômico-centrada. Não dá para entender esses movimentos que a gente está vendo agora, desse ponto de vista. Por quê? O que a gente está modificando? A gente está modificando a governança da espécie. A governança da espécie é uma coisa que está acima da economia e acima da política. É a mesma coisa que aconteceu em 1450, quando os iluministas e quando os renascentistas começaram a questionar o poder do rei. começaram a questionar a governança do rei, começaram a dizer que eles queriam um outro modelo de sociedade, eles queriam fraternidade, liberdade e igualdade, que é o que vai acontecer a partir de 1800, que é o que a gente está pedindo agora também, e diziam o seguinte, o rei não nos representa. A gente quer um outro modelo social, político e econômico que nos represente. E em 1800 a gente vai procurar esse modelo que é o capitalismo, que é uma coisa que vai se contrapor ao modelo feudal, ao modelo todo estruturado, político estruturado. Então, você não vai conseguir comparar as coisas, porque são movimentos diferentes. Você está querendo pegar uma visão econômica, comparando o pró-capitalismo, que é a esquerda e a direita, o cara que é capitalista, é o cara teoricamente chamado de direita, e o cara de esquerda é o cara que é anticapitalista, você vai colocar nesse bolo. Mas você vai reparar que a esquerda e a direita são filhas de 1800, pós-1800. Antes disso não existia isso. Então, você vai ter que comparar com a chegada do papel impresso em 1450, em que a discussão não era a favor do sistema econômico ou contra o sistema econômico. A questão era a governança das peças. Aquela governança que estava ali, um rei fixo, em que você era escolhido por Deus com sangue, não era mais aceitável pelas pessoas, porque aquilo criava milhares de problemas. Tem um livro muito legal, que é o Senso Comum, que é o livro do Thomas Paine, que ele vai falar isso. O rei está atrapalhando a sociedade. O filho dele vem, passa 20 anos, o cara não é legal, a gente está se atrasando. Vamos escolher alguém que a gente vai quebrando, que a gente vai escolhendo e vai mudando, a partir de uma outra meritocracia, que não seja uma meritocracia do sangue, escolhido por Deus. Então, naquele momento, ele vai construir uma nova governança. O que a gente está procurando hoje é uma nova governança da espécie, em que a gente vai introduzir aí uma nova comunicação, que é a comunicação algoritmica, que permite a colaboração de massa. Então, a análise, tanto do Fukayama, tanto quanto a análise do Zizek, são análises econômico-centradas. O que a gente vai construir? A gente vai ter que construir um novo modelo de análise, que é o modelo de análise de perceber que nós somos uma tecnoespécie, que essa tecnoespécie varia a necessidade da sua governança a partir do aumento da população. Quando a gente sai de 1 para 7 bilhões, ou como a gente sai de 400 mil lá para trás, em 1.400 para 1 bilhão em 1.800, a gente vai ter que fazer uma mudança na governança, e a gente vai ter que, para fazer essa mudança na governança, a gente introduz inicialmente uma mudança no ambiente de comunicação, no ambiente de cognição, para depois, então, a gente fazer uma mudança no conjunto geral da sociedade. O cara que dá pista nisso, sabe a cultura, Pierre Lévy, em 1999, ele começa esse trajeto. O que eu fiz? Peguei o Pierre Lévy e fui acompanhando ele e vim desenvolvendo e aprofundando essa questão, tanto na minha tese de doutorado quanto no livro, que eu vou fazer agora, gestão 3.0. Então, eu acho que o problema ali é esse movimento nem anticapitalista nem a favor do capitalismo. Esse movimento é por uma nova governança da espécie que vai procurar um outro modelo, e esse modelo que a gente está procurando em termos de espécie, a gente saiu das pequenas manadas para as grandes manadas e a gente agora está indo para o modelo das formigas, em que você deixa rastros, e esses rastros vão sendo gerenciados pelos algoritmos dentro dos computadores, que é o que o pessoal está falando de Big Data, que é o modelo do Google, do Facebook. Bom, é isso. Essa é a hashtag 3, agora eu vou passar para 4, que eu vou comentar mais um artigo e fechar essa série. Obrigado. 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 Obrigado.